Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você está na nossa série de vídeos por dentro do Anel do Poder, onde contamos segredos da mitologia dos Lanternas Verdes. E hoje, você irá descobrir sobre o Setor Vega, o único setor de toda a galáxia que não é protegido por um Lanterna Verde. De todo o Universo, o único setor que não é protegido por nenhum Lanterna Verde é o Setor Vega. Mas qual seria o motivo para que 22 planetas ficassem sem nenhuma proteção dos Guardiões do Universo? Buscando entender o motivo, é necessário voltar a bilhões de anos no passado, no dia em que LaFleese roubou o artefato dos Guardiões do Universo. Dentre diversos itens altamente perigosos roubados por LaFleese, estava um mapa do cientista Malthusiano Crona, que guiava até um tesouro no planeta Ocará. Seguindo as coordenadas, LaFleese encontra uma estranha Lanterna Laranja, e logo, os Guardiões do Universo aparecem. Tentando tomá-la força, os Guardiões percebem que não eram pários a tamanho poder, e sem mais alternativas, são forçados a fazer um acordo com LaFleese. Caso ele aceitasse devolver uma misteriosa caixa roubada, e jurasse jamais deixar Ocará com o artefato, ele poderia ficar com a Lanterna Laranja, livre de qualquer interferência dos Guardiões. Aceitando a proposta, LaFleese se torna o Agente Laranja, e o Setor Vega sai completamente da jurisdição dos Guardiões. Importante mencionar, que na caixa que LaFleese aceitou devolver, estava aprisionado um poderoso ser, Paralax, que estava adormecido após ser derrotado pelos Guardiões. Mas por causa desse evento, os Guardiões ficaram surpresos com o tamanho e o poder da Lanterna Laranja, e assim, decidiram abandonar a sua equipe e os Caçadores, para utilizar o Brilho Verde energizado pela Força da Vontade, para conseguir formar a sua própria tropa, a tropa dos Lanternas Verdes. Com o tempo, o Setor Vega ainda receberia uma segunda ameaça, os Psíons, uma raça alienígena de répteis criados por experimentos dos Malthusianos. Se desenvolvendo intelectualmente, os Psíons se tornam sádicos cientistas sem nenhum escrúpulo, e reprovando as suas práticas macabras, os Guardiões do Universo são forçados a baní-los para o Sistema Vega. Milhares de anos mais tarde, vários criminosos do Universo acabaram percebendo que nenhum Lanterna protegia o Setor Vega, e assim, os piores seres da galáxia passaram a viver no local. Com o avançar das décadas, algumas raças de criminosos se juntaram, os Cidadelians, os Spider Guilds, os Gordonians e os Bronx, habitando o planeta Cidadela. Juntos, eles conseguiram formar um gigantesco Império Galáxico, dominando 21 mundos do planeta Vega, com exceção do planeta Tamaran. Lar de guerreiros e estrategistas em combate com habilidade de voo, Tamaran é o planeta natal da heroína estelar, que resistiu a diversos ataques da Cidadela ao longo dos anos. O que esse mundo jamais poderia imaginar é que ele somente seria derrotado quando a segunda filha do rei, Commander, decidisse trair o seu povo, revelando as fraquezas nas suas defesas para os membros da Cidadela. Nessa forma, os Tamaranianos foram derrotados, e Commander tornou-se a nova governante da Cidadela, a Estrela Negra. Enquanto isso, no setor Vega, um grupo de alienígenas decidiu se opor ao Império Milenar da Cidadela, os combatentes da liberdade Omega Man, que atuavam para trazer a paz ao setor Vega, funcionando como se fossem os Lanternas Verdes daquele mundo. Em uma de suas ofensivas contra as forças do mal, os Omega Man entraram em combate com um estranho mercenário colorido, o Lobo, que no futuro se tornaria o último Kizarniano que todos nós conhecemos. Após diversas tentativas, os Omega Man finalmente conseguiram colocar um fim na Cidadela, destruindo seu coração central, salvando o dia e livrando para sempre o setor Vega de todo esse mal. Ou pelo menos, foi isso que eles pensaram, pois a raça alienígena de vilões, os Controladores, era a Lanterna Laranja de Lar-Freeze, despertando seu poder adormecido. Para detê-lo, os Lanternas Verdes foram obrigados a remover do Livro de Oa a lei que impedia os Lanternas Verdes de atuarem fora do setor Vega. Entrando em intenso combate contra o Lanterna Laranja, Hal Jordan e a tropa dos Lanternas Verdes finalmente conseguem detê-lo, conseguindo acalmar Lar-Freeze, que logo acabou retornando a Ocará. E, jovem herói, essa foi a história completa do setor Vega, o local mais perigoso do universo. Se você gostou desse vídeo, clica no botão do like para ajudar a compartilhar e mais pessoas descobrirem sobre esse bizarro lugar. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz outros vídeos sobre o vasto universo dos Lanternas Verdes, nesta série em que estamos desvendando qualquer barreira imposta pelos Guardiões do Universo, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Na sua... Tchau! 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 Tchau!